Curiosidades da família de Graciele que lhe envergonha. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Gente, olha, diz que Graciele, todo mundo percebe que ela está cada vez mais afastada da mãe dela, em plena gravidez, que a mãe podia estar ajudando ela a escolher uma coisa ou outra, mas ela disse que a mãe é muito, o que se fala é que ela acha que a mãe tem visão de pobre, então que não teria condições de ajudar ela e tudo, e ela está no auge da riqueza dela, esnobando e preocupando toda a família, não é? Pois é, e diz que a situação envolvendo Graciele e a família ganhou novos contornos com o afastamento da mãe de Graciele, que a relação entre ela e a família do cantor parece tensa, especialmente após a união de Zezé com Graciele. Diz que a mãe de Graciele teria se distanciado em meio a desentendimento e declarações polêmicas, o que gerou especulações sobre a influência de Graciele na vida de Zezé e seu relacionamento com os filhos dele, né? Então, disse que as especulações também sobre Graciele e a relação dela com sua mãe ganham destaque, especialmente em um meio a disparidade entre a situação financeira de sua família e a riqueza da família de Zezé. O rumore sugere que Graciele pode sentir vergonha de sua origem, o que geraria uma tensão ainda maior nas interações com a família de Zezé. Então, ela tem enfrentado algumas polêmicas relacionadas à sua família, especialmente devido à diferença entre suas origens e a riqueza da família de Zezé. E aí, vem falar alguma coisa. Há rumores de que Graciele se distanciou de sua mãe por conta de questões financeiras e de imagem que alimenta a ideia de que ela tem vergonha de sua origem. Muitos fãs têm comentado sobre a diferença de estilo de vida, o que pode afetar a autoestima e percepção de Graciele em relação à sua família. Graciele veio de uma família com dificuldades financeiras, o que contrasta fortemente com a vida luxuosa que leva ao lado de Zezé. Isso gera especulações sobre como ela lida com essa disparidade. E a pressão das redes sociais e a comparação constante em suas famílias, a de Zezé, criaram um ambiente tenso, fazendo com que ela tente projetar uma imagem de sucesso, diz que, na verdade, ela tem vergonha da sua família, da família dela, né? Deixe aí o comentário de vocês.